Olá, tudo bem? Aqui nós temos uma imagem que representa o arcanjo São Miguel, o príncipe da milícia celeste. Mas você sabe o que são os anjos? Segundo o parágrafo 60 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina que os anjos são criaturas puramente espirituais, incorpóreas, invisíveis e imortais. Seres pessoais dotados de inteligência e de vontade, estes, contemplando incessantemente a face de Deus, glorificam-no, servem-no e são os seus mensageiros no cumprimento da missão de salvação em prol de todos os homens. E na Bíblia nós temos a citação de três arcanjos. Gabriel, que é o anjo mensageiro, aparece no livro de Daniel e também no evangelho de Lucas. Rafael, o anjo da cura, aparece no livro de Tobias. E também Miguel, a quem eu me referi no início dessa gravação, que é o príncipe da luz, que é o príncipe da milícia celeste, ele aparece no livro de Judas e também no livro do Apocalipse. Eu vou colocar na descrição do vídeo maiores informações. Um abraço para você.